A CIDADE NO BRASIL Há alguns dias recebi uma carta de uma senhorita espírita. Nela continha a seguinte mensagem. Amália. Olá, minha cara. Recentemente deixaram-me um recém-nascido na porta da minha humilde casa em um dia de inverno. Que crueldade. Desde então fiquei emocionada por tal ocorrido e logo senti uma ligação muito forte por ele. Parece que já o amo há muito tempo. Sempre tentei ter um filho e nunca consegui. E justamente nesse momento na qual eu acreditava estar sozinha e estéreo, esse lindo ser veio alegrar minha vida. A mãe dessa criança inspira-me profunda compaixão. Por isso gostaria que o seu mentor espiritual me orientasse. Estou ansiosa para saber a origem do nosso passado, embora não seja a curiosidade que me guia, e sim a intuição de ser este menino uma parte do meu passado. Aguardo sua resposta. Eu fiquei muito interessada com o relato. Quando tive a oportunidade, pedi ao Padre Germano uma luz. Padre Germano, essa mulher que sonhava em ser mãe e um menino, se conhecem de outras vidas? Sim, Amália. Esse menino foi na outra encarnação o seu filho, carne de sua carne e sangue do seu sangue. Ela pertencia à nobreza. Foi enganada e seduzida por um magnata. Assim, ela ficou grávida e fruto dessa união nasceria um menino. Certo dia, ela descobriu que ele não poderia se comprometer, porque já havia uma outra mulher como companheira. Isso a deixou arrasada. Depois de constatar o fato, contou ao seu irmão mais velho. Este a levou para um local distante do seu país. Um pequeno lugarejo, situado entre as montanhas. E ali, deu a luz ao pequenino. Logo depois, seu bebê foi levado a uma instituição de caridade e deixado no local, junto com as outras crianças órfãs que lá se encontravam. A jovem mãe implorou desesperadamente e sem sucesso que lhe devolvessem seu precioso filho. No entanto, teve que voltar para o seu palácio com o coração todo despedaçado. Toda aquela vida passou chorando, pensando no seu nobre filho. Mas quando desencarnou e chegou ao mundo espiritual, ela pediu para reencarnar com o menino, ser o seu guia e auxiliá-lo na sua nova existência. Ela era a merecedora da maternidade. Por outro lado, esse espírito vem reencarnando muitas vezes como órfão por ter cometido crimes no passado. Por isso, foi abandonado em frente à casa dela. Amália, diga àquela mulher que ame muito o pequeno bebê que lhe foi confiado, para que ela possa orientá-lo ao bem, a fim de fazê-lo crescer e evoluir. Que história tão comovente? Ficará contente a mulher generosa que recolheu o pequeno náufrago do mar da vida, felizes as almas que sabem amar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri